Fala, galera! DR18Gamer aqui na área com vocês pra mais um vídeo, rapaziada! Galerinha, hoje mais um vídeo aqui de atualização do Domingão, no meu, no seu, no nosso amado e cheiroso modo MyClub. De cara já temos aqui, ó, visão geral do Match Day da semana. Vários eventos Match Day empolgantes estão planejados pra essa semana. Então se você quiser ler aí, ó, vai lendo, porque é toda semana o mesmo aviso, tá? É a mesma coisa, não muda nada, tá? Mas se você quiser ler de novo, tá aí, por enquanto, o aviso do Match Day. Agora temos aqui, ó, obrigado por jogarem Futebol Pass 2021. Vocês têm que agradecer mesmo aos fãs, Konami. Só fã tá jogando isso aqui ainda. O FIU, campanha, aquele negócio de 25 mil GP por dia, né, galera? E claro, nós temos aí hoje mais Legends por GP. Hoje os Legends por GP serão Del Piero, Beckham Bauer, Felipe Inzaghi, Guardiola, Iniesta, Cruyff, Michael Owen, Jack, Vieira, Van de Varte, Gerra e Xabi Alonso. Semana que vem, vem aí, Arxavi, Beckham, Lampard, Raika, Totti, Fernando Torres, VanVan Boladão, Oliver Kahn, Maldini, Skoles, Royceic e Xavi. Nasceu outra semana, vem Pirlo, Robson, Cacilhas, Bergkamp, Irwin, Figo, Mataus, Morientes, Nedved, Puyol, Gullit e Harvey King. Na outra semana, vem Del Piero, Beckham Bauer, Inzaghi, Guardiola, Iniesta, Cruyff, Michael Owen, Jack, Vieira, Van de Varte, Gerra e Xabi Alonso. Tá, galera? Temos aqui o pote UEFA Euro, né, galera? Ah, National Team, aquela mesma coisa hoje aí, né, como eu já tinha adiantado pra vocês. Tem um empresário, o National Team Selection aí, que é da Croácia e da França. Semana que vem, domingo que vem, os National Team Selection é Itália, Holanda e Turquia. E na outra semana é Inglaterra e Alemanha. E na outra semana, Portugal e Espanha, tá? Então, a Konami já adiantando tudo aqui pra gente dessas próximas atualizações do Domingão, ok? Agora estamos aqui nesse mesmo lindo, amado e cheiroso modo MyClub, eu te amo. Vamos aqui, loja MyClub. Vamos ver se tem novidades aqui na loja. É Football Points. Não tem nada, continua tudo a mesma maravilha de sempre. Agora vamos lá, mano. A hora que nós mais gostamos, mano. As novas Copas do Desafio Online e Offline. Começando aqui pelas Copas do Desafio Offline. Novamente, Copinhas Offline aí da Euro 2020, UEFA Euro 2020. Um jogo só no nível amador. Você vencendo sua partida, você ganha seis preparadores de 4 mil. Dois dias depois, libera aqui essa. Competição, um jogo só, mais seis preparadores de 4 mil. Aí, dois dias depois, libera essa daqui, um jogo só do nível amador. Você vencendo, você ganha seis preparadores de experiência de 4 mil. ADR, pra que que servem esses preparadores de experiência? Pra você poder upar os seus jogadores. Agora, derrubem os tambores. Copas do Desafio Online. Time, até 2.999 de força, você consegue jogar esse campeonato. Você vencendo sua partida, você ganha cinco preparadores de habilidade. Time, até 3.999 de força, você vencendo sua partida, você ganha cinco preparadores de posição. Time, 4 mil ou mais de força. Você vencendo sua partida, você ganha cinco preparadores de habilidade. E temos aqui a inédita, primeira vez que essa copinha vem. Difícil. League Challenge, acumule quatro pontos em três partidas. Você conseguindo, você ganha cinco preparadores de experiência de 4 mil. Como sempre, né, Konami? As mesmas copinhas, né, Konami? Quero ver a cara de pau lá no pé de 2022, hein, Konami? Com a falta de conteúdo e a empresa maravilhosa. Vamos lá. Aqui, caixa box de GP, né, mano? Legends por GP, 180 bolas prata, 90 bolas ouro e 30 bolas pretas. Temos aqui Cruyff, Bacambola, Iniesta, Gerra, Vieira, Del Piero, Xabi Alonso, Tchek, Guardiola, Van de Vart, Owen e Filippo Inzaghi. Vou fazer um packzinho aqui pra vocês verem, mano, como se tira um Legend. Aqui, ó, você vai, faz o pack e vai tirar Legend. Claro que não vai, né, mano? Mas é só pra fazer um packzinho pra vocês verem como que você tira um bola ouro. Quer ver? Vai ser um bola ouro. Ó, bola ouro. Olhem só. Bola preta, mano. Aí, ó, bola preta. Preta, quem é? Quem é ele? Sabitrazer, aê, mano. Vai vir um Lenda Coelho, ó. Aprende. Aprende. Ó, falei que ia vir um Lenda, ó. Veio o grande Sangale. Lenda brabo. Agora aqui, os National Team Selection. Aqui, ó, National Team Selection. Como vocês podem ver. Aqui, da Croácia, 100% bola preta. Encabeçando a lista aqui. Modric, Perisic, Rebic, Kovacic e Livakovic. Brecalo, Lovren e Vlasic. E aqui, os National Team da França. 100% bola preta. Nós temos aqui, Varane. Esse Varane aqui é brabo. Mbappé, que pega o Veral 100. Griezmann, Lohis, Pogba, Rabiot, Giroud e Kimpembe. Vou chamar a Ana aqui. Ana, vem fazer o pack. Pra fazer esses packs aqui da França, tá, galera? Vamos ver quem vem aqui logo no pack da França. Tá. Tá, é, filha. Quando é pra te chamar, eu te chamo, meu amor. Vem, você tem que fazer três packs aqui. Não é de rosinha, esses daqui, tá? Eu vou fazer de rosinha. Não, de rosinha não. Você vai fazer nesse aqui. Nesse aqui é. Vai, vai logo, vai. É rosa. Vai logo. É rosa. Vai. Lá, metada tem nome, ó. Papai quer o Varane. É rosa. Tá. Vai. Eu gosto de rosa. Eu sei. Depois eu deixo tu fazendo rosinha. Ó. Aquela bonitinha. Ó, quero ver. Vai, lá, metada tem nome. Mita, hein? Não é goleiro não, né? Não. Não? Então tá bom. Já é alguma coisa. Qual é a cor da camisa dele? É... Rolinha azul. Tá. E uma linha... Ele é número 10. Número 10? Você tirou o Mbappé. Meu Deus, meu amor. Tu tirou o melhor do pack. E a metada tem nome. Esse de você quer linha? Eu já tenho ele. Todo mundo do canal quer ele. A grande maioria que ainda não tem ele quer ele. Você vai e imita. Porque tu é braba. Papai. Pra fazer inveja em quem não tem. Papai. Vai. Agora, ó. É esse daqui, ó. Você tirou um bom. Se você tirar outro desse, também tá bom. Que eu upo ele pra me botar no meu time secundário. Ó, aí, ó. Olha só. É esse aqui que o papai quer, ó. Varran. Ou Kimpembe. Ó, esses dois aqui. É o que o papai... Ou o Pogbão da massa. Se tu tirar o Pogbão, também. Papaizinho vai ficar feliz. Vai. Mita. Vai. Lá metada tem nome. Vai. Mita de novo. Vai. Sem luva, hein. Sem luva. Sem luva. Bola preta. Vamos deixar o like aí, rapaziada. Não tem luva. Não tem luva. Já é algum começo. Hum, mas eu... Não, não, não. Não? Não. Número... Está bem. Guizman. Minha filha, você só tá habitando, hein. Tem mais um pack. Tem mais um pack. Então vai ter mais um. É, ó. Você vai fazer agora esse pack aqui. Número quatro. Número quatro. Vai. Faz direto agora. Lá metada. Lá metada tem nome, Breda, Ana. Vai. Vai. Eu tô fazendo bug. Isso é um bug? Uhum. Pra tirar quem? O sete. O sete de novo? Então vai. Não, o sete não. O quatro. O quatro. Então vai. Vai. Tá bom, filha. Vai. Pode obitar. Sem luva, hein, papai. Vai. Sem luva, hein, papai. Sem luva? Bola preta. Bola preta, mas não é luva não, né? Não. Tá, então... Davi de novo? Hã? Davi de novo? Ué, qual é aqueles dois que você queria? Eu queria o Vahane. Qual é o número dele? Ih, eu não sei o número dele, não. Pogbão, aí. Era o que eu queria. Ah, sua linda, maravilhosa, cheirosa, perfeita. Eu te amo. Vai lá, obrigado. Tá bom? Vai lá, vai lá. Depois eu te chamo pra fazer mais um. Lá, Pogbão da massa tem nome, hein? Lá, metade. Os três packs da Ana foi bom, mano. Embapê, Griezmann e Pogbão, mano. Esse Pogbão aqui, ele parece ser bra... Ó, ele parece ser brabo, mano. Então, galera, não esquece de deixar seu like aí, mano. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Grupo de WhatsApp e muito mais, que nos ajuda muitasso. E, claro, se não for inscrito no nosso vídeo de canal, gostou do conteúdo, vai acompanhar. Não quer perder nenhuma novidade no canal. Se inscreva aí embaixo, onde tá escrito inscrever-se. Ative o sino e coloque todas as notificações. Beleza? Então é isso aí. Um abração, galera. Tchau, tchau, rapaziada. Fui. Um abraço. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.